Seu exulto, vou chamar a senhora, dona Margarida, que o seu dono fez o pedido de casamento. E já que ele vai entrar na... É verdade? É verdade, Margarida. Ainda não tive tempo de ir até de dadar, trocar de roupa. Mas quero que fique sabendo, eu quero entrevista. Epa, não! Entrevista sozinha com ninguém. A entrevista que tem aqui é essa. Mas, Eurico, não percebeu o que eu falar, meu pai. Eu quero vir para o confeito. Tá vendo aí, Eudoro? O que é recato? O que é pudor? É isso aí, Margarida. Sustenta o recato. Olha o pudor. Trata-se, Eudoro. Espera.